É lindo! O jardim é lindo! Vamos buscar o champanho? É melhor sim! Sim, é normal não, estamos a ir lá agora o jardim é normal o champanho. E temos mais dois bons motivos. Mais dois bons motivos? Dois! Ai, vai ficar-lhe muito contente por que soubermos, minha querida. Que soubermos, soubermos! Anunciou oficialmente o meu casamento com o Paulo. Será no próximo mês. Ah, a Mariana era a única que não sabia. E a Luzia, a Luzia também não sabia ainda. E a outra boa novidade é, agora que o Mateus vai deixar esta casa, queríamos pedir-lhe para vir viver connosco. Vamos arranjar o quarto ao seu gosto. Aceita? Mas aceita, claro que aceita, Alucina. Mas que coisa? A minha mãe já disse que sim. Para que essa animória? Para! 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 Queres falar? Para quê? Para de conversas? Não queres ficar doente? Pois não. É de várias de conversas. Não sabias que isto ia ser como é. Mas o jardim para quê? Abraça-me. Desculpa, eu te sou mais uma vez. Eu prometo que não te peço nenhuma promessa. Abraça-me! Para! 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 Os próximos dias? Sim. Quando eu não quiser mesmo falar com ninguém, não deixas que me chateias, tá bom? Mas o que é que se passa contigo, filha? Não sei. Mas se me quisesse dizer, já não sei. Eu acredito que tenhas ficado aborrecida por fato de eu vir morar cá para casa, mas eu não venho, não fico cá. Não é isso, avó. Então o que é? Não sei. Já não sei. Eu assim sinto-me bem. É esquisito, mas é a minha vontade. Eu levava ao psicólogo, ao psiquiátrico, a qualquer coisa. Mas você não queres? Não. Não quero. Estou pronto. Ficamos assim, né? Estupidamente amarrados a um capricho. Um capricho? Sim, capricho. O que é que pode ser se for um capricho? O que é que achas que é? Vocês é tudo à bruta. Pode ser. A miúda ali perdida com qualquer coisa e tudo é logo que eu quero botê-la no hospital. Não sei o que se passou entre ti e o Mateus. Nem me interessa. E podes ter a certeza que não lhe vou perguntar. E quando ele quiser falar sobre isso eu mudo de assunto. Percebes? Eu dizia... Eu dizia que contou-lhe alguma coisa? Sem algum segredo nunca me contou. Nunca lhe falou de mim? E sim, às vezes. Falou-lhe de nós? Porque eu não gosto de falar da família. Tenho versão a falar da família. Sim, mas nunca lhe falou de mim. Não sinto se as coisas continuam assim eu à manhã dentro do meu hospital. Eu chamo-a-me para ser pronto. É assim que as coisas se fazem quando não há a mínima vontade de colaborar. Alberto, tu estás alterado, anda para aqui. Deixa-me o trato dela. Toma-me, porra! Toma-me! Alberto! Toma-me! Alberto, tem calma, tem calma! O que é que as pessoas vão dizer? Deixar-me-se do rio, olha-me assim! Eu trouxe a merda dos brigadores por aqui! Toma-me, porra! Toma-me, toma-me! Toma-me, olha-me. Desculpa. 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 Só por muito pouco, que seja sempre há qualquer coisa que fique. Há qualquer coisa que fique, meu amor. Olha, os teus pais saíram e era tão bom quando eles viessem que estivesses muito melhor. Muito melhor do que estás agora. Mas vamos esperar. Vamos esperar. Degradante. Degradante e absurdo. Não digas nada. Não digas nada. Está lá porque está no jardim. Sei que ninguém sentei. Tem que ver. Fraca como está. Ela vai cair. Ela vai cair e eu quero ver como será depois. Talvez não perceba. Minha mãe disse que ficava ao pé dela. Estás de mim, está? Senhoras e senhores. É uma de cada um lá. Foi a primeira? Não disse que conseguiu. Conseguiu o quê? Conseguiu. Água. Água. Minha mãe. Minha mãe. Amém.